Puxa um abraço Puxa um abraço Cerveja de relaxa, a litúrica das milhares, só que eu faço De matar o povo, mas ainda que eu deixo Pra que eu só deixo o seu, a sua tranquilidade Eu sou um fazendeiro, mas eu moro na cidade Venho muito gato, mas eu sou cheiro de dinheiro O revoi, o revoi, o revoi, o revoi Estou lá, viu a majeira, foi que chegou O prevoi, fazendeiro Venho muito gato, mas eu sou cheiro de dinheiro O revoi, o revoi, o revoi, fazendeiro A luz, o revoi, o revoi, o revoi O revoi, o revoi, fazendeiro O revoi, o revoi, o revoi, o revoi A luta é minha Tcham, 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 tcham Tcham, 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 t Só que isso sei, possa tranquilidade Sou um caseteiro, mas eu moro na cidade Ele é o meu duvete do gato Pese cheio de dinheiro Ele é o meu duvete do gato Colo-mei, caseteiro A alíquia roda-majou Ele é o meu duvete do barco E o meu duvete do gato Pese cheio de dinheiro Ele é o meu duvete do gato Alíquia roda-majou Se o meu Deus é tão bom, não é bom, não é bom, não é bom.